Música Então falei galera, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal pra gente fazer uma partidinha de praga Uma killer que eu não jogo faz muito tempo, o único vídeo de plague que tem no canal se eu não me engano é fazendo adept E mano, é muito antigo aquele vídeo, é muito antigo Bom, tô levando uma seguinte build com ela tá galera, ela tá level 44 por isso eu nem jogo com ela, não tô upando ela Tô upando outros killers que eu acho que são mais relevantes pra upar no momento Mas ela é uma das melhores killers pra você comprar com fragmentos e pegar estes dois perks aqui ó Intervenção corrompida que eu sempre uso nos vídeos, é dela pra quem não sabe E o parvor contagiante que é um perk ótimo pra usar com Oni, com Myers E usando então parvor contagiante cada vez que eu hito um sobrevente e ele entra no estado morrendo Todos os outros sobreventes que estiverem próximo ali no raio de terror vão gritar revelando a sua localização Eu espero que é muito útil no Myers, no Oni e Killers de instadown, ele é muito bom Tô levando aqui também a intervenção corrompida, né? É um substituto do Ruin que todo mundo já conhece, 3 geradores mais distantes são trancados por 2 minutos No caso aqui ele tá no nível 2, né? Então ele não tranca por 2 minutos E pra gente ganhar aquele fôlegozinho inicial, né? Já não tomar 2 geradores, talvez 3 ali no começo Tô levando também aqui o Assim Giro Carrossel, cada vez que eu enganjo sobrevente, tem 1 minuto aí pra quebrar o gerador E fazendo isso, o gerador regrede 25% do seu progresso total No caso aqui tá nível 1, só 40 segundos eu tenho pra poder fazer essa ação E tô levando aqui o Tanatofobia, que comba legalzinho até com a Plague, já que eu não tenho nada muito melhor pra ela Eu botei Tanatofobia, que cada sobrevivente machucado equivale a 4%, até um total de 16% de lentidão Pra se curar, fazer gerador e outras coisas aí no mapa Então é uma buildzinha que consiste em dar um slow nos geradores, basicamente 3 perks focados em geradores E um perk aqui focado caso a galera comece a se limpar e pegue o poder dela pra poder derrubar todo mundo, né? O vômito negro dela E tem esse perkzinho aqui também, comba muito bem e serve muito bem pra ela também Bom, de addons, eu levei um addon que é muito forte pra ela Que é aquele addon rosa que cada vez que alguém vomitar, eu vou ver a aura dessa pessoa, eu acho que por uns 5 segundos mais ou menos Esse addon na minha opinião é um dos addons mais fortes do jogo Botei ele pra usar faz tempo que eu não... Na verdade eu acho que nunca eu joguei de Plague, Plague não, né? Plague com esse addon E o outro que eu levei foi esse daqui, ó O poção emética, aumenta ligeiramente a eficácia da purgação do mal Ou seja, pra mim não ter que ficar vomitando tanto na galera Ou se não, vomita um pouquinho, mas aquele reloginho ele carrega um pouquinho mais rápido, beleza? Bom, e levei um bolão Inclusive eu tenho até o bolão aqui de 3 anos aqui, ó O gateal macabrio, né? E agora é o gateal medonho Mas eu botei o bolão de 104% aqui do aniversário, tá? Bom, espero que vocês curtam a partida Não esquece de deixar o like se possível, o comentário ajuda muito, pessoal Um grande abraço a todos vocês Valor falou e eu fui Opa, 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 opa Já vai começar aqui, calma aí Vamos lá Mapinha do Palha Sítio Tô sentindo uma escadinha de frame, mas... Sempre quando eu boto pra gravar, dá uma dessas, né, cara? Só preciso chegar perto pra vomitar nela Ok Uma boa palha Uma boa palha Ela fez não... Vocês perceberam que a hora que ela pulou a janelinha Ela fez não, não, não pra mim Com o corpinho Por isso que eu mandei um não, não pra ela também Cara, sem barbecue é complicado Bom Em cima, será que eu chego a tempo de dar um pop? Boa, chego sim, eles explodiram Agora eu chego mesmo Boa Boa Pelo menos um hitzinho antes, né? Uh Nice Agora eu tenho que voltar lá na check Que eles vão rushar muito aquele gerador ali Ok 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 Por que que ela não pulou a janela, eu não sei Nice Todo mundo ficando Quebradinho É o que eu preciso Vamos ir ali Dar um pop naquele gen Que é provável Não Aquele lá é da check, né? Eu não sei por que que ela me chama E não se garante no looping, cara Ela chama, chama, chama E não se garante no looping Normalmente esses caras que chamam assim Eu tenho até medo, tá ligado? Que eu sei que eu vou tomar um pau Não vale a pena Dar um pop aqui Dar um pop aqui Ok, dude Shadon, ele é bom Porque cada vez que a pessoa vomita Ok Terminaram o gerador lá Tem que começar a eliminar alguém agora Nice bait dela Achei que ela ia estar na pallet Mas não tava, não Ok Tem dois ali Mas eu não tô com a O poder dela Ninguém tá se limpando Então Não adianta eu querer rushar ali Ah, tu não tava se quebrada, velho Putz Dead hard Dead hard Dead hard Dead hard Dead hard Não tem Vamos botar ela aqui E vamos voltar naquele gancho Olha lá o carinha indo lá salvar a Fenn Nice 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 Dude Dead hard Dead hard Ok Terminaram o dash check Não tem problema Eu acho que é o dash check, né Não Foi o outro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os caras tão jogando bem, tá ligado Eles tão rushando o gen fino aqui Nice Outra já correu Não tem que me preocupar com a lanterna Mano, esse Adam Ele é muito forte, cara Mas ele também sem jogar Quer dizer Jogar sem ele Ficaria bem complicado, tá ligado Plague não é um dos killers fortes Mesmo com uma build de slow com o Tanato aqui Não Não se torna um dos killers mais viáveis De se jogar no rank embaixo Ok, ok O outro tá lá Deixa ele salvar, vai DS ainda, velho 50 anos de DS Tu tá de sacanagem comigo, velho Os dois tão correndo pro mesmo lado Deixa, deixa Isso Ela achou que eu vou voltar Vamos fazer gastar o DS também, vai Era tu que tava no gancho? Não sei se era tu Não tem, então Já vamos eliminar mais um aqui Dá mais aquele popzão Uh, agora tu usou o DH, né? Desgraçada Não, filha Não, não Com esse addon aqui é impossível não te ver Agora a outra vai sair de gerador Porque não tem porque que ela faz o gerador, tá ligado Mas é impossível Não tem como ela se esconder com esse addon aqui, mano Não tem como Pra ganhar de uma plague com esse addon É só rushando jane full, tá ligado? É rush de jane full e se garantir muito no looping Uh, quase A outra usou Unbreakable Agora ela vai ter que gastar todos os pallets, tá ligado? Não vou ficar com ela Ela gastando todos os pallets, a outra consegue terminar o gerador Só preciso achar a outra agora, mano Ah, as duas estão pra cá, velho As duas estão fazendo nada, então Ótimo pra mim Vai usar unbreakable também, ou feng? GG A hatch tá aqui, mano GG's WP's Ela tá muito longe da hatch É muito longe Não tenho que me preocupar com ela Achar a hatch Ah, ela Nossa Ela não rastejou até a hatch Mas nem fudendo Ela rastejou até a hatch Ela tá muito longe da hatch É muito longe Não tenho que me preocupar com ela Achar a hatch WP's Mano, eu derrubei ela do outro lado do mapa Ela conseguiu rastejar até a hatch Nice 2, 5, 2 e 9 Provável Deixa eu ver se galinha pintadinha aqui Se ele tava em cal Porque eu duvido muito Que ele tenha rastejado exatamente Pro local onde tava hatch Sem saber, tá ligado? É Ele tava assim, ó Galinha pintadinha Eu pintei a galinha Tá ligado? Quem mais que ele tava aqui? Begabes Deixa eu ver Eu acho que tava ele e o galinha pintadinha E foi o Pintei a galinha, né? Ah, tava com o Begabes também Era um trio Deixa eu ver se tava junto com o Morgana Cher Aqui Vamos ver se era um SWF Stormi É, era um SWF fechado, galera Deu bom Contra o SWF fechado Se não fosse a comunicação Ele nunca teria ido até o outro lado do mapa Exatamente onde é que tava a hatch Mas eu não sabia que era um SWF Não olhia os perfis antes Senão eu teria pego ela e botado no gancho Veja logo de cara Ó, mas deu bom, mano GG Tá aí uma partida de Plague Eu nunca jogo de Plague Mas, né? Só pra dar uma variada no canal Normalmente Spirit Entre outros ali Um pouco mais High Tire, né? Valeu, falou E eu fui Tamo junto Tchau